Ontem, por volta das 7 horas da noite, a guarnição da Força Tática e da Rotem realizaram uma operação onde apreenderam uma determinada quantidade de entorpecentes. Na ocasião, prenderam dois suspeitos e um deles foi identificado como Juan, o qual já havia sido preso na semana passada e liberado pela Justiça. E agora foi preso novamente. E nós vamos conversar com o soldado Fontenelle, que esteve nesta operação, para dar mais detalhes sobre o caso. Em nome do comandante do 18º BPM, o Coronel Ivaldo, a guarnição da Rotem junto com a Força Tática é em rondas pela cidade, neste feriado, juntamente também com a Rádio Patrulha, onde por volta das 19 horas o grupamento de moto a Rotem avistou dois menores conduzindo uma motocicleta, nas mediações da Tancredo Neves, próximo ao Dionísio. E ao ser abordado, os mesmos foram encontrados com uma certa quantidade de entorpecentes, análogo à maconha. Ao ser indagados, os mesmos falaram no local onde tinham comprado essa quantidade de drogas. e a Rotem pediu o apoio da Força Tática, para que fosse averiguada a situação. Tendo em vista que a residência a qual ele adquiriu a droga já era velho conhecida das nossas guarnições. E as duas guarnições, Rotem, juntamente com a Força Tática, se dirigiram ao local, na casa do Juan, ali na Rua 2, do bairro Vila Militar. E foram encontrados com ele munições de calibre .38 e mais entorpecentes, na residência do mesmo. E foi, o restante da guarnição, foram uma outra residência dele, que se localiza também próximo à residência da casa da mãe dele, onde foi encontrada uma arma de fogo calibre .38 e mais uma outra quantidade de entorpecentes. Tendo em vista toda essa situação, o mesmo foi conduzido juntamente com os menores, aqui para a 13ª Delegacia Regional, para que fosse averiguado o caso perante o delegado regional. Juan já é velho conhecido da gente, certo? E ele, tendo em vista que semana passada mesmo ele já havia sido preso, infelizmente foi solto pela justiça aí, a gente não sabe o motivo, mas já é velho conhecido da gente, como um grande traficante aqui da nossa região, certo? E tendo em vista toda essa situação, nós resolvemos abordar novamente a residência do mesmo, certo? E foi encontrada dessa vez essa arma de fogo juntamente com ele. A quantidade de entorpecentes foi uma quantidade razoável, certo? Tendo em vista já que ele passa o dia todo, traficando, à noite, e o horário, né? Então sempre, às vezes ele nunca acumula uma grande quantidade com ele, né? Ele sempre esconde em algum local, mas a quantidade que foi encontrada com ele foi entregue na 13ª Delegacia para que fosse investigado as veracidades do fato, certo? Obrigado. Obrigado.